Sejam bem-vindos a mais um vídeo, deixe o like, se inscreva, deixa muito like, é isso. Ó! Fãs e, ui! Vamos lá. Sexta-feira. 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 Trânsitozinho de lei. Joga na lenta pra subir. Na leve. Tô subindo um grau. Tô subindo um grau. Esse bicho eu acho que nem vai ter corte, pai. Diretão. Tchau. 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 . 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 O que é isso? 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 O que é isso?